A CIDADE NO BRASIL Ai, o que que é isso, Perdinando? Como assim, o que que é isso? Nunca viu TV, não, garota? Eu sou a dona Clotilde, a bruxa de 71. Ai, 71 polegadas. Ai, e olha o recalque vindo... Desviei. Perdinando, tá animado pro evento? Muito animado. Esse evento do Chaves, lá no quiosque do Ferdi, vai ser maravilhoso, gente. Ainda mais agora, que o Chaves passa no Multishow e é o maior sucesso. Eu só não entendo por que o Chaves se chama Chaves, mas se ele mora no barril, que nem fechadura tem. Muito boa, né? Perdinando, esse look te deixou tão sequinho. Eu sequei, né, viada? Que porra. Eu tô fazendo windsurf. Hum, que legal. Ô, Jéssica, sabia que eu que ia usar a fantasia de bruxa de 71, só que acabou que ele falou pra eu usar o de Seu Madruga mesmo. Ai, eu acho ótimo. Também. Você tá super bem de Seu Madruga. E não, fica legal, cria uma diversidade, homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, não fica óbvio. Eu também concordo com isso. Eu acho que ela tá ficando um pouquinho de saco cheio. E também não ia ter nada a ver a Susan de bruxa de 71, né? Tava mais pra sereia de 71. Não, não, não. Sereia? Sereia é a primeira a enfiar a mão na tua cara e te afogar, tá bom? Não, eu só falei porque a Susan salva vidas. Tu vai ter que arrumar alguém pra salvar a tua vida. Calma, chubiruba. Ô, gente, mas sério, eu amei essa fantasia de Seu Madruga, sabia? Não, porque assim, além de eu ser muito fã dele... Ai, eu gostei dessa roupa larga, sabe? Que não marca nada, meio baranga, sabe? Tem ninguém me olhando, gente. Não tô mais chamando a atenção dos homens. É verdade, nem um homem te olhando, né? Ah, pô, mas também, pra um homem não olhar pra Susan, só se ele estiver olhando pro outro lado, né? Olha aqui, garoto. Pro outro lado da vida vai você! Se você não parar de te... Não, não, não. Calma, chubiruba, não. Volta mais. Você não entendeu. Não, 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 não é nada disso, não. Não, não, não. Quer brincar de boneca? Só trazer um bonecão e vir para o jogo. Peraí, peraí que eu fiquei na dúvida. É a Pops ou a Annabelle? Calma. Tô brincando, calma. Ai, gente, sério, eu sempre adorei a Pops, cara. Sério, na verdade, sim, eu também ia vir vestida de Pops, né? Só que a Terezinha chegou na frente e subornou os roteiristas. Eu vim aqui, vamos culpar, né, com a conversa fiada? Eu vim aqui cobrar meu dinheiro, minha bufunza, minha grana. Do aluguel? Isso é seu barriga, hein? Larga de palhaçada, larga de fingir demência. Eu vim cobrar o dinheiro que tu pediu emprestado para poder fazer essa festa com o tema de Chaves. Vambora, velho. Eu vou te pagar, Rasputia, calma. Eu vou te dar esse dinheiro. Depois que o evento lá do Chaves bombar, eu vou te pagar, fica tranquila. Ai, Ferdinandimar, fala aí. O que vai ter para comer? Vai ter sanduíche de presunto que a dona Jô está fazendo, mas vai ter a opção vegana também, que eu sei que você odeia. Ai, eu gosto de sustância. Marco, eu estou preocupando com as bebidas. Eu gosto de saber das bebidas. Peraí, você querendo saber das bebidas? Ah, você não está grávida, Terezinha. Vai beber? Tô. Tô. Olha só, gente, vai ter cerveja artesanal. Cadê que essa palhaçada agora? A mesa? Mal! Os modernos adoram cerveja artesanal, mamãe. Quem disse? Gente, todo mundo hoje em dia é bi, é vegano e gosta de cerveja artesanal, tá? Fala. Ó, todo mundo concordou. Aí. Ferdinando, eu quero saber do meu dinheiro. Quando é que vai me dar a minha farpela? Tava até pensando sobre isso. Eu tô vendendo uns esmaltes, você sabe, né? Eu podia te passar uns esmaltes e você descontar do pagamento. O que você acha? Você acha que eu sou mulher de pegar esmalte para poder descontar em conta, Ferdinando? Vem ver, vem ver. Tá, eu quero ver. Aqui, ó, vem ver os esmaltes. Tem vários. Tem aquela porta...